Mudando de assunto agora, o PAC foi lançado em agosto pelo governo federal e desde então já foi detalhado em alguns estados como Piauí, Pernambuco e Paraíba, além de ser apresentado a empresários na sede da Fiesp em São Paulo. E ainda deve ser apresentado por todo o país, mas hoje, Roberto, foi a vez do programa ser discutido com diplomatas no Itamaraty. A meta é atrair investidores estrangeiros para projetos que promovam o crescimento sustentável e a geração de emprego e renda no país. A ideia é que os embaixadores ajudem o Brasil a divulgar as oportunidades do novo PAC para fundos de investimento e empresas internacionais, principalmente na área de infraestrutura e energia limpa. Até 2026, serão investidos R$ 1,7 trilhão bilhões em obras estruturais em todos os estados brasileiros. O objetivo desta apresentação visa seguir a orientação do presidente da República de buscar uma maior integração e uma maior participação, uma maior parceria do Brasil com os diversos investidores internacionais. Ao lançar um programa ambicioso de desenvolvimento no Brasil e convidar investidores e governos parceiros a dele participarem, não devemos precisar única e exclusivamente no Brasil. Nosso país, como todos sabemos, não pode se desenvolver sozinho. Só crescerá de forma sustentável com a integração a seu entorno regional, o que significa integração da infraestrutura e integração energética. Além dos recursos da União, o novo PAC vai contar com verbas de estatais, como a Petrobras, financiamento dos bancos públicos e do setor privado, por meio de concessões e parcerias público-privadas. O governo também quer estimular a formação de consórcios com empresas internacionais para atrair investidores. Hidrovia, ferrovia, aerovia, rodovia, rodovia, as oportunidades são inúmeras de PPP, concessões, investimento público-privado, inúmeras oportunidades de investimento. E o mais importante, democracia. Democracia atrai investimento. Segurança jurídica, regras estáveis para investimento.